Olhe-me com tuas mãos Com poder venha esconder, Senhor Se eu não me amar, serei, tuveré Sobre a tempestade, amor, amarei Sobre as águas, tu também Estarei, descansarei, docei Salve-me, escrevi isso, amém Minha alma está Segura em ti Salve-me, escrevi isso, amém E Cristo em ti, descansarei Se eu não me amar, serei, tuveré Sobre a tempestade, amor, amarei Sobre as águas, tu também Estarei, descansarei, docei Se eu não me amar, serei, tuveré Sobre a tempestade, amor, amarei Sobre as águas, tu também Se eu não me amar, serei, tu também Estarei, descansarei, docei Estarei, docei Estarei, docei Se não há o amor que não está, Senhor, entrei o Senhor. Sous-titrage ST' 501 ... 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